Música Salve, salve sobreviventes, tudo tranquilo? Aqui é a Gamers mais uma vez na área, novo vídeo de Ark Mobile E no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como ficou o nosso celeiro depois de completo todas as construções Mas você que é novo por aqui seja muito bem vindo, já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Saindo vídeo novos no canal todos os dias pra vocês a partir das 10 Bom sobreviventes, trouxe vídeo aqui no canal, tá? Que eu estava reformando o nosso celeiro Muita galera pediu pra mim trazer o vídeo de como ficou depois que eu terminei de fazer alguns ajustes Bom sobreviventes, como vocês podem ver, retirei todos os muros em volta da minha base Pra mim poder mexer no celeiro, tá? E consegui, terminei, finalizei, não ficou do jeito que eu gostaria Porque eu queria ele muito maior, né? Pra caber todos esses ginos aqui Mas enfim, já é uma coisa que ficou maravilhosa Bem melhor do que estava E eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo Então, senhoras e senhores Este é o nosso novo celeiro Muito diferente do que estava o outro, tá? O outro tinha partes abertas Essa aqui é completamente fechada Sobreviventes Então, bora lá pra mim mostrar pra vocês Vou até ocultar aqui a interface, tá? Pra ficar bem melhor Bora lá então, pra vocês conhecerem o meu novo celeiro sobreviventes Já entrando aqui no portão, tá? Tampei todos os blocos que tinha por cima, todos os tetos Aumentei do lado, deixei só um portão de cada, tá? E eu vou mostrar agora o interior, como que ficou Aqui ainda eu tenho que comprar aquelas iluminações pra colocar Só que eu estou esperando aparecer na lojinha do Ark Pra mim poder estar adquirindo Porque elas não estão mais disponíveis aqui Agora o Ark coloca elas à venda Enfim, retirei todas aquelas barreiras que tinha no meio, tá? Pra estar colocando os nossos amiguinhos aqui Depois eu vou retirar essas daqui também, tá galera? Porque eu acho desnecessário agora ter elas Por mais que seja uma repartição, né? Mas eu vou acabar tirando elas As do meio, galera, eu tô pensando em deixar Pra dar aquela noção de tá repartido, né? Mas se a gente tirar, por exemplo, essas aqui, ó Do meio, já dá pra gente ter um espaço gigantesco Sem essas construções aqui Então dá pra gente fazer ainda muita coisa Com esse espaço que a gente tem Então aqui tá todos os nossos dinos, tá? De... De estrutura média-baixa, tá galera? Porque os grandes Rex, Giga, Espino, Bronto Eles não cabem aqui dentro, né? Obviamente estão do lado de fora, tá? Mas todos estão aqui Menos aqueles dinos que eu considero dinos De animais de estimação, né? Jerboa, aqueles pititinhos que ficam soltos Lá em cima da minha base Então aqui, ó Temos noquits Temos os megapitecos Temos aqui doidicuros Temos também os daedons Então aqui tem uma Cacetada de dinos, tá galera? Bom Temos também, galera Algo muito legal Que eu gostei Nessa... Nessa... Nesse selirio que eu fiz, tá galera? Ele é um selirio em formato de U, tá? Ele ficou duas partes do lado de cá Na verdade ele ficou com mais, né? Ele ficou com dois, um, um Então tipo assim Ele ficou com uma parte de um selirio Outra parte de um selirio E o meio, tá galera? Então acabou que a gente deu pra construir Bem legal Eu queria ter aumentado o selirio Pra... Não vou mentir pra vocês Até que, ó O selirio ser isso aqui tudo pra trás Porque na parte de trás Eu ia fazer ela um pouquinho mais alto Pra gente lá no fundo Colocar os dinos Como espino Rex Tudo lá atrás E na parte da frente Eu ia deixar dessa altura Que tá esse Só que Ia dar limite de construções Tá galera? Isso é uma porcaria Aqui no Arquimobile Esse limite de construções Então acabou que não deu Pra mim tá fazendo aí Vou mostrar pra vocês aqui, ó Pela parte de cima Pra vocês verem como é que ficou, ó Ficou bem legal Gostei bastante do resultado, tá? Gostei bastante Ficou bem da hora mesmo Agora aqui na frente Eu vou fazendo algumas decorações Só que eu tenho que ver Quais decorações Eu vou conseguir fazer Justamente Pelo problema de limite De construções Tá galera? E vou passando também Pela minha base Pelas estruturas Pra elas não decaírem, tá? Porque é importante Você passar isso Já fiz um vídeo Falando sobre esse Decaimento de base Que é importante A gente tá passando Pra não decair Nada Tá sobrevendo Nada mesmo Vou fazer também Pelas torretas Que a gente tem Algumas torretas aquáticas Como eu tirei os muros Eu enchi de torreta Não só Por conta dos Dos próprios dinos Que ficam aqui Mas também Principalmente Pela parte da água Aqui As mega peranhas Que vem Outros animais aquáticos Que vem pra atacar os rios Então é importante A gente tá passando Por todas essas estruturas Pra elas não Decaírem, tá galera? E também É importante No caso Quem não joga No meu servidor Verificar como Está essa configuração Tá? Existem apenas Dois tipos de configuração O decaimento ativado Tá? Que a cada sete dias Você tem que passar Pra não decair Sua base Tá? Você tem que passar Mesmo por todas as estruturas Igualzinho Eu tô fazendo aqui Ou O decaimento desativado Onde você não precisa Mas também Sua construção Fica ali Pra sempre Se você não pegar E não for ali Destruir O decaimento Tá galera Assim Por um lado Ele é bom Tá? Não vou mentir Pra vocês O decaimento Por um lado Ele é bom Que evita Ficar com excesso De estruturas Na base Tá? Mas Por outro lado Pra quem joga Uma vez ou outra É péssimo Porque se eles não Passarem Por essas estruturas Elas vão acabar Decaindo Sobrevente Então Vale muito a pena Você ficar atento Como que tá Configurado O servidor Que você joga Pra você Não perder Nenhum Nenhuma estrutura E nada mais Pra você saber Melhor Tá galera Sobre o decaimento Desse Desse Dessas estruturas Que eu tô falando Pra vocês Vou tá deixando Um card aqui em cima Um vídeo Que eu fiz Falando exclusivamente Sobre o decaimento De bases No Arc Mobile Pra você Pra você Que é de mim Que não sabe Como ativar Desativar Fiz um vídeo Já mostrando Isso Então vou tá Deixando no card Aqui em cima Pra vocês Sobrevente Certo? Vou continuar Então passando Aqui pela minha base Pra as coisas Não decair Eu gosto De fazer isso Pelo menos Duas vezes Por semana Porque assim Eu tenho Uma segurança De que nada Está decaindo Algumas coisas Eu já passo Então elas Acabam que já Automaticamente Já renovam Mas tem outras Que a gente Tem que passar Muito Tá? Vou terminar De passar aqui Então Nos encontramos No próximo vídeo Que o vídeo De hoje Então vai ficando Por aqui Eu espero Que você tenha Gostado Dessa Nossa Nosso Celírio Do jeito Que ele ficou E espero Que o próximo Vídeo Que eu traga Já esteja As decorações Todas ali Na parte Da frente Se o Arc Mobile Deixar Sobrevente Certo? O vídeo De hoje Então vai ficando Por aqui Espero que Tenham gostado Fiquem todos Com Deus E Fui! Fui!